Apoio Autoelétrica Bom Jesus Vem para a droga misa, suba a saúde e merece o melhor, Rua 4, Mirassol do Oeste Vamos trazer agora notícias direto de Sinop, uma jovem de 24 anos foi assassinada Ela tinha desaparecido no sábado, sentiram falta desta jovem e aí foi dado a entrada Procurando essa jovem que desapareceu da sua residência e foi encontrado um corpo em uma vala E foram ver era desta jovem Câmaras de segurança mostram aí essa jovem sendo arrastada pelas ruas A polícia procura saber quem foi que fez esse crime bárbaro em Sinop Que teve a coragem de arrastar ela por três quadras Ela foi encontrada então com uma corrente enrolada no pescoço É uma jovem de 24 anos O suspeito está desaparecido Ela foi vista com esse suspeito no sábado E esse suspeito não está mais na cidade, está desaparecido também Você vai ver agora Tudo que você vai ver agora é um belíssimo trabalho aí do Sinop, o gente Da capital do norte do estado E eles deram aí a oportunidade de reprisar essa matéria que mexeu com o estado Olá, muito boa noite pra você minha amiga Boa noite pra você, meu amigo Vocês vão vendo imagens da Politec, Polícia Judiciária Civil, IML E nós estamos na rua dos Biris Aqui seria a região do Primaveras Um conjunto de kitnets Neste conjunto de kitnets que vocês vão vendo nas imagens exclusivas aqui da página Sinop Urgente Um crime bárbaro foi registrado Uma mulher, a princípio, identificada como Bruna Ela tinha 24 anos de idade, segundo informações Esta jovem, ela foi cruelmente, covardemente, brutalmente executada Em uma das últimas kitnets desse conjunto O suspeito está foragido Já foi identificado pela Polícia Judiciária Civil E acabou fugindo desta kitnet Um crime bárbaro, brutal, requintes de crueldade A nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade A kitnet, onde aconteceu o fato A perícia foi realizada, muito provavelmente, neste ponto, ela foi morta Ela foi degolada, gente A jovem, de 24 anos, foi degolada neste local Olha só a kitnet Olha que bagunça E o indivíduo morava aqui Aqui seria a residência dele A kitnet dele Na sequência, a moça teve o corpo desovado Aqui na Rua das Orquídeas A residência na Rua dos Biris O corpo foi desovado aqui, neste ponto Na Rua das Orquídeas Bem próximo à reserva do Parque Florestal Agora não é só isso Agora eu vou entrar na crueldade do ser humano Deste homem Que praticou o feminicídio Desta jovem de 24 anos de idade Degolou ela E na sequência, dona Ele arrastou ela Olha essa imagem Presta atenção nesta imagem Sendo arrastada pela moto O corpo da jovem Ela já estava sem vida Ela já havia sido degolada Este verme que você vê nas imagens Pegou a corrente A qual ele utilizava para trancar a porta da kitnet Amarrou esta corrente No pescoço da jovem Já degolada Já degolada E saiu De madrugada Era 4h55 do dia 2 Ele saiu de madrugada Com esta jovem Ele saiu arrastando Ela com a moto Da Rua dos Biris Onde é o conjunto de kitnets Até A Rua das Orquídeas Cerca de 3 quarteirões 150 Talvez 200 metros Ele arrastou Olha só o momento que o perito chega no local André Fúrio A Polícia Judiciária Civil Rua dos Biris Este é o conjunto de kitnets Onde ela foi morta Por este local Ela teve o corpo arrastado Após passar a faca no pescoço da jovem O indivíduo Amarrou ela pelo pescoço Com uma corrente Uma corrente que ele usava Para trancar a porta E saiu arrastando ela Cerca de 3 ou 4 quarteirões Para desovar o corpo Olha isso A nossa equipe de reportagem Acompanhando o trabalho da Polícia Judiciária Civil Acompanhando o trabalho do IML Da Politec Fomos até o local Dando início A investigação A Polícia Civil A Politec Dando início A perícia Olha só A corrente dessa porta Dona Muito provavelmente Nesse ponto aí Ele degolou a jovem Não se sabe ainda Por qual motivo Uma moça Jovem Bonita Talvez Ela tenha rejeitado ele Talvez Ninguém sabe ao certo O que aconteceu Está ali latas de bebida alcoólica A polícia A polícia ainda vai Investigar Para tentar identificar O que de fato Teria acontecido Qual seria a causa A razão A circunstância Para que esse indivíduo Cometesse esse crime Tão bárbaro Esse crime Tão cruel Lá da rua Todos os biris Nas imagens exclusivas Da página Sonope Urgente Nós viemos Para a rua Das Orquídeas Aqui Polícia Militar Polícia Judiciária Civil A Politec O IML Foi necessário também O apoio da equipe Do corpo de bombeiros Até porque O corpo da jovem Após Ser arrastado De moto Com uma corrente Amarrada no pescoço Ele colocou Inclusive O cadeado Ele teve o capricho De colocar A corrente Em volta do pescoço Da jovem Degolada E colocou o cadeado Para que a corrente Prendesse com o cadeado Para que ele pudesse Arrastá-la Até este ponto Onde ele acabou Desovando o corpo dela Nesse local Está aí o momento Que A Politec Chega O momento que O IML Chega no local A nossa equipe De reportagem Já estava aqui No rastro Da informação Já dando início Ao nosso trabalho E este é o ponto Onde ele dissolvou Ele trouxe ela De arrasto Apenas 24 anos de idade E aqui Nesse ponto Ele Jogou o corpo dela E aí Necessário Como eu disse O apoio Da equipe do corpo De bombeiros Conforme você vai vendo aí A equipe do corpo De bombeiros Foi acionada Porque É um local Fundo De difícil acesso Muito mato E o corpo De bombeiros Então Após ser acionado Prontamente Veio até o local Está aí os militares Para auxiliar A Politec E a Polícia Civil Na retirada Do corpo Da jovem Do fundo Dessa valeta Você vai vendo Todos os detalhes Todas as imagens Aqui na página Sinopurgente Estivemos no local Acompanhamos Do início Ao fim Todo o procedimento Pericial Realizado aí Pelas forças De segurança E mais um crime Brutal Gente Registrado aqui Na nossa cidade Mais um crime Covarde Mais um crime Extremamente Cruel Eu tenho a imagem Você que vai chegando agora Eu vou trazer para vocês A imagem Do momento em que O suspeito Arrastava A jovem Foi flagrado Por uma câmera De segurança O momento em que Ele sai do conjunto De kitnets Arrastando O corpo Da moça Já Degolada E ele saiu Arrastando O corpo dela Utilizando-se De uma motocicleta Com uma corrente Gente Amarrada No pescoço Ele colocou A corrente Em volta Do pescoço Da jovem E colocou O cadeado Ele teve o capricho De cadear A corrente No pescoço Dela Para que ele Pudesse Arrastá-la E veja você Dona A crueldade Desse indivíduo Ele teve o capricho De colocar a corrente Colocar o cadeado O pescoço dela Ela estava decolada Ela estava quase Decapitada E arrastou ela Até esse ponto Você vai vendo Lá o corpo de bombeiros O perito André Furi No fundo da valeta E ali está o corpo dela Olha lá As pernas dela O suspeito Está foragido O suspeito Está foragido Então logo A polícia Judiciária Civil Deve Divulgar A identificação Dele Ele saiu Da kitnet Ele fez a mudança Dele Da kitnet Está aí o momento Em que o corpo Já é recolhido E a nossa equipe De reportagem Trazendo para vocês As informações Justo com ela E ele não soube Explicar o que tinha Acontecido Ele estava com Muitas manchas De sangue Pelo corpo E a gente achou estranho A polícia Então orientou Falou Cara Então procura Ali nas proximidades Pode ter acontecido Um crime Pode ter acontecido Um feminicídio André Um crime bárbaro Situação Bem Bem complicada Mas assim A perícia Foi feita Com todos os detalhes A casa Onde teria acontecido Foi examinada O local também Conta para a gente Em partes André Primeiro Aqui na residência O que é possível Perceber Mesmo de forma Preliminar É Tudo é preliminar Porque nós temos Filmagens Depois tudo vai ser Mais detalhado Eu também vou fazer Os exames No sangue Que eu colhi Na casa aqui Colhi alguns Suaves Tem que ver Se é humano E se é dela mesmo Confrontar com o dela O crime é bárbaro Por causa do arrastamento Foi na verdade Um esgorjamento Uma arma branca Depois ele passou A corrente no pescoço E arrastou Por três quadras E aí Desolvou o corpo Ali na matinha Da reserva florestal No local Onde estava O cadáver No primeiro momento Conseguiu perceber Ali as marcas Do arrastamento Teve essa Hipótese Depois um vídeo Também acabou Confirmando isso No local ali Característica mesmo Da desova Era desova Porque os arrastamentos Não ficaram preservados Ali no local Onde ela foi encontrada Na terra Teve um pisoteamento Dos curiosos Da população Então foi apagado O arrastamento No asfalto Também não se vê Porque já está Com 24 horas Quase que aconteceu O homicídio Agora Tudo foi coletado Tudo foi fotografado De forma bem completa Para dar subsídio Inclusive na investigação Da polícia André Sim Detalhadamente Todas as fotos Que você vai vendo Ao vivo Aqui na página Sinop Urgente No perfil Sinop Urgente No Instagram E aí Inscrevação No perfil O que é que aconteceu? O que foi a motivação? O que te levou a fazer esse crime bárbaro com ela? Você arrependiu? Você conhecia ela há quanto tempo? Aí gente, o indivíduo que praticou esse crime brutal aqui na cidade de Sinop e ele não esboça nenhuma reação, viu? Ele não esboça aí nenhuma reação, ele não esboça pouco arrependimento. Trabalho então aí. Trabalho então aí. Fala pra gente aí o que aconteceu, Elton. Fala pra gente aí o que aconteceu no dia. Já arrependeu? Você não quer nem tentar se explicar, Elton. O que aconteceu no dia, Elton? Não adianta mais nada. Você usou droga no dia, Elton? Usei. E ela? Também. Você abusou dela, Elton? Não, aumento algum. Não? E o que que levou você a fazer isso aí? Vocês moravam junto? Obrigado. O que aconteceu? Qual era o seu vínculo com ela? Nenhum. Você conhecia ela de onde? Lá mesmo. Mas qual foi a motivação? O que que você disse pra ela ir lá, Elton? Como que você atraiu ela lá pra sua casa? Ela que eu ia pra lá. Mas você não chamou ela? Não. E por que que ela foi lá? O que que ela teria ido procurar lá? Bebê. Bebê. Você já conhecia ela? Ela morava lá na rua que eu morava. E por que que você arrastou ela? Pronto aí. O Elton permanece. Aqui a gente vai tentar falar com a doutora já também aqui. O Elton permanece.